A companhia aérea da Itália não vai renovar a parceria com a Air France KPLM. Os acordos foram assinados em 2009 e expiram em 2017. A não-continuação da parceria afeta uma série de acordos relacionados com o mercado, as vendas e os serviços de carga. A decisão foi tomada depois de a companhia italiana ter vendido, no ano passado, 49% das suas ações à Etihad Airlines. Em novembro, a fusão das duas empresas foi autorizada pela Direção-Geral de Concorrência da União Europeia. A Alitalia diz que os acordos de parceria com a Air France KPLM não são mais vantajosos.